Vamos falar de sujeito passivo, que às vezes alguns falam de passivo principal, secundário, na lei de improbidade? Vamos lá. Falamos já de administração direta, União, Estado, Estado, Federal, a indireta, autarquia, fundação, associação pública, empresa pública, institucional, economia, tudo isso pode ser sujeito passivo. Vocês vão ver que teve uma questão da VUNESP. Pessoa para cuja criação, custeio, horário, contribua, haja contribuído ou criação ou custeio, mais de 50%. A professora dá até um exemplo aqui, o poder público doou um imóvel, que equivale a 80% do patrimônio da entidade. Num quadro bacana, eu deixei aí para vocês, só que esse quadro não foi da professora não. Foi lá do dizer o direito que eu gosto muito. É legal dar as fontes, não só legal como ético. Quem pode ser sujeito passivo? Está aqui, deixei tudo para vocês, entidade, vai que você esquece, está tudo bonitinho, tá? Aliás, interessante aquela crítica, a doutrina critica essa previsão de empresa incorporada, diz aqui o autor, considerando que se a empresa foi incorporada, ela deixou de existir faz tempo. E aí ela faz parte agora do patrimônio público, mas tudo bem, ainda fala isso. O que mais? Empresa incorporada ao patrimônio público, cuja criação, aqui ó, exemplos, está aqui ó, foi redundante aqui, né? Entidades que recebam subvenção, terceiro setor, organizações sociais, OSCIP, entidade sindical, partido político e tal, sociedade de propósito específico, de parceria pública e privada, e por aí vai. Nesses pontos eu acabei repetindo muita coisa aí para vocês, tá? Eu acabei repetindo aí alguns pontos para vocês. No caso de sujeito passivo, ainda, continua a professora, né? Empresa incorporada ao patrimônio público. Cuidado! Nós já falamos disso aqui, ó, é equívoco se ela for incorporada. Tem um exemplo aqui, ó. Se uma empresa se incorporou a uma pessoa jurídica de direito público, tá? Empresa privada incorporou a uma fundação, uma autarquia, só sobreviverá a autarquia ou a fundação, desaparecendo, né, a empresa incorporada, né? E se uma empresa incorporou a uma pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, uma sociedade de economia mista e tal, só sobrevive a sociedade de economia mista, a empresa pública. Óbvio, não há por quem seria a expressão empresa incorporada no texto legal, já que a empresa incorporada desaparece. Então, é uma crítica aqui, né, dos autores, nesse sentido, e que eu acho bastante inteligente. Apesar da crítica, o importante é que vocês não vão esquecer como que funciona isso aqui, tá bom? Ainda, sobre sujeito passivo, só que aquilo que a gente chama de secundário, né? O que seria o secundário? Entidade, lembra lá do parágrafo, né? Entidade que receba uma subvenção. Nós já falamos, opa, professor, esse aqui o senhor só repetiu, é verdade. Serviços sociais autônomos, entidade de apoio. A prova não pode fugir. O que eu quis é trazer onde a prova não possa fugir. Empresa privada, nós falamos aqui, ó, PPP, ação de improbidade, só vai discutir o prejuízo público. Por quê? Porque tá no parágrafo do artigo primeiro. Tudo bem? Pronto. Agora, o que eu vou fazer, daqui a pouquinho, aliás, porque como vai mudar o tema, eu calculei aqui uma aula bem curta. Eu vou falar agora, vou mostrar uma questão. Então, agora a gente vai fazer uma análise, uma questão demorada, mas de uma prova da VUNESP de TJ, que pediram as exposições. Vai lá, vai tomar um cafezinho e já volta. VUNESP de TJ